Gente, presta atenção nesse vídeo aí, hein? Quando você for pra um leilão, for olhar a boiada, vocês não olhem o preço, olhem a qualidade da genética do animal. Olha aí, ó, paguei caro nessa vaca aí, e ela agora pariu cinco bezerros, uma coisa linda. Tá, os bezerros aí tudo com saúde, tudo bonitinho, graças a Deus. Então é aquilo que eu digo, você não olha o preço, você olha a qualidade da genética. Eu tô muito satisfeito com essa vaca que comprei num leilão aqui no Paraná, hein? Pariu seis bezerrinhos, cinco bezerrinhos, a coisa mais linda. É aquilo que eu digo, nunca olhe quanto custa a vaca, você olha a qualidade da genética, certo? Então dá um like, compartilha e comenta pra obter mais informação a respeito dessa vaca que pariu seis bezerros lindos. Compartilha e comenta pra obter muito mais informação a respeito dessa cria maravilhosa. Lambu Santana aqui do Paraná, de olho na notícia, hein? Ok? Tamo junto!